Boa noite. O Bande Cidade de hoje começa destacando um velho problema, as péssimas condições da rodoviária de Manaus. Não é de hoje que o terminal é alvo de críticas por conta da falta de infraestrutura que não tem nem mesmo uma gestão definida pelo poder público. Passou a Copa e nada foi feito. Agora vem aí uma Olimpíada e o assunto voltou a ser discutido. Nesta manhã, uma audiência pública sobre a situação da rodoviária foi realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas. Quem passa pelo terminal rodoviário de Manaus logo nota a falta de qualidade na infraestrutura do local. É péssima. A pior que eu já vi no Brasil foi essa aqui, a rodoviária do Amazonas. Uma cidade tão grande, com tanta... Grande, uma rodoviária dessa. Aqui, cinco empresas de transportes de passageiros operam para 14 destinos, intermunicipais, interestaduais e até internacionais. Mas este industriário diz que a estrutura da rodoviária não acompanhou o crescimento da cidade. Eu acredito que está desejando, principalmente na questão agora, como está quente que sol, devia ter uma climatização melhor, né? E os banheiros também não atendem e quando a gente vai usar, geralmente eles descobrem alguma coisa, não sei por quê. Porque que eu sei, isso aqui é um lugar público, né? Até onde eu entendo. Hoje, um dos maiores problemas do terminal rodoviário é o entrave entre as autoridades municipais e estaduais sobre a responsabilidade com a administração do prédio. Em 2012, um decreto municipal deu poderes à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos para transferir a responsabilidade de administração da rodoviária para o governo do Estado. Desde então, a única benfeitoria aqui no local foi uma pintura realizada no ano passado, às vésperas da Copa do Mundo. Agora que Manaus também foi escolhida para receber jogos de futebol durante as Olimpíadas do ano que vem, o assunto voltou a ser discutido. Esta manhã, uma audiência pública proposta pelo deputado Sinésio Campos, do PT, foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. A minha sugestão aqui é exatamente abrir o debate e que seja entregue ao governo do Estado, à Prefeitura de Manaus, uma alternativa concreta. Que Manaus hoje está na rota internacional do turismo, da economia, então não podemos ficar atrás de outras capitais. De acordo com o diretor-presidente da Arsã, o órgão está produzindo um estudo para saber qual vai ser o tipo de administração adotada para o terminal rodoviário. Já se tem a viabilidade do T6, que é o novo terminal urbano da cidade de Manaus, foi anunciado aqui pelo diretor Pedro Carvalho, no Santo Etelvina, que pode vir agregar a rodoviária de Manaus também, para fazer esse transbordo dos passageiros do intermunicipal dentro da cidade de Manaus. E também vai agregar ao estudo essa informação para poder ter viabilidade técnica e operacional, tanto para o governo do Estado como a Prefeitura definir o melhor local. Uma segunda alternativa é construir uma nova rodoviária na zona norte de Manaus. O governo do Estado já deflagrou um estudo de viabilidade da rodoviária, juntamente com a Prefeitura de Manaus, para justamente ter essa melhor prestação no serviço público concedido do transporte rodoviário intermunicipal. A PPP, a própria concessão pública, já existem empresas interessadas em gerir a rodoviária, que também vai ser inserida nesse estudo que está sendo elaborado, juntamente com o governo do Estado, juntamente com a Prefeitura Municipal de Manaus e o próprio governo federal. Independente das propostas e possibilidades levantadas pelo poder público, quem usa constantemente a rodoviária de Manaus só espera uma solução. Realmente tem que tomar providência e construir uma melhor, que nós brasileiros estamos dignos de receber o melhor do Estado. Tomara que não vire moda, a cada evento que Manaus sediar, os projetos fiquem só nas promessas. Vamos ver se agora, com a Olimpíada, os usuários sejam respeitados devidamente com uma estrutura mais decente, porque a estrutura atual, desculpa a palavra, é um lixo. Agora vamos falar de um outro assunto, que é a falta de segurança. No bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, uma escola municipal tem sido alvo constante de furtos durante a noite. De acordo com os pais de alunos que esta manhã realizaram um protesto pedindo segurança, a cada roubo as crianças ficam sem aula, porque os arrombamentos são feitos pelo forro das salas. Roubaram de domingo para segunda passada e as crianças tiveram que ficar dois dias sem aulas para poder ajeitar o forro que eles entraram. Levaram a merenda das crianças, as panelas da cozinha. Entrando e roubando, daqui a pouco não tem mais nada. Esses relatos são de pais de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Graziela Ribeiro, localizado na rua 5 do bairro Alvorada. Durante esta madrugada, a escola, pela quarta vez, foi alvo de ladrões. É alguém que conhece a escola, porque sabe onde está as coisas, sabe onde estava a televisão, a merenda escolar, sabia onde estava, onde era a secretaria, porque a secretaria também foi roubada já. Essas imagens feitas por celular mostram o estrago no forro de uma das salas, que foi invadida pelo telhado. O titular da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações, que fica a poucos metros da escola, acredita que os infratores acessaram um prédio por esta abertura em uma das grades. Pelo modus operandi, são pessoas, são infratores que têm algum vício de droga, alguma coisa nesse sentido, tendo em vista que eles entraram pelo telhado e tal. Vamos solicitar uma perícia técnica para que possa fazer o local de crime, né? E solicitar as filmagens da escola para ver se favorece, se pode ajudar na investigação. Com a sala de aula parcialmente destruída e com os armários arrombados, os alunos foram liberados esta manhã e os pais realizaram um protesto na frente da escola para pedir segurança. De acordo com esta dona de casa, a escola não possui um vigilante durante a noite e a escola fica à mercê dos bandidos. Não tem segurança, por isso que eles estão pedindo segurança, estou pedindo, né? Alguma coisa do prefeito para... Uma providência. Uma providência dele. Ao todo, quatro salas de aula da escola já foram furtadas. Os objetos levados pelos ladrões, como duas televisões, teriam sido compradas pelos próprios pais dos alunos. Como a televisão. A televisão, ano passado, teve festa junina, né? Foi o dinheiro da festa junina, foi o dinheiro nosso, não foi da prefeitura, não. Nós, pais, que tomamos a frente, porque nós queremos segurança, queremos segurança para os nossos filhos. Mais um cruzeiro atracou esta manhã no porto da capital, trazendo a bordo turistas estrangeiros e brasileiros. Porém, a principal porta de entrada da cidade ainda deixa a desejar devido às péssimas condições. Situação que está sendo avaliada pela Comissão de Turismo e Empreendedorismo da Assembleia Legislativa do Estado. A vista é de encher os olhos e de dar orgulho a qualquer amazonense, se o foco ficar mantido nas embarcações sobre o Rio Negro, um dos principais cartões postais da cidade. Já no acesso ao porto, a realidade é outra. Há problemas em quase toda a estrutura. Sobram buracos nas ruas. Este aqui leva direto ao rio. Um perigo para todos. O porto de Manaus é gerenciado pelo DENIT, órgão do governo federal. Desde 2013, há projetos para a revitalização do espaço, obras que praticamente não saíram do papel. E a falta delas compromete, prejudica não apenas as pessoas que trabalham aqui no lugar, mas também quem chega à cidade. Hoje, só neste cruzeiro que chegou do Caribe, mil turistas, 90% deles estrangeiros. Já na descida, há confusão. Caminhões de cargas, responsáveis por abastecer as embarcações que partem para o interior, circulam em meio aos turistas. Os visitantes também se deparam com lixo por todos os lados. Falta a acessibilidade adequada. Este americano, que acabou de descer do luxuoso cruzeiro, trava uma luta para chegar ao barco, que o levará para conhecer um pouco mais das belezas de nossa cidade. Brotam reclamações. Isso atrapalha o desembarque do cruzeiro. Mas, ao mesmo tempo, como fazer isso? Se os barcos menores têm que ser abastecidos? Se Manaus interessa para incrementar o turismo, ele tem que se preparar para receber o turista. Eu acho lamentável e acho que tem que melhorar. As pessoas esperam encontrar uma boa infraestrutura, até porque boa parte de quase tudo vem da Europa, os Estados Unidos, é gente que tem uma cultura de turismo muito acima do que a que nós temos aqui. Aí chega aqui, estranha. E leva má impressão para casa, isso é que é pior. A gente precisa trabalhar e prejudica. É melhor se desse uma ajeitada, né? Muito melhor, porque aí a gente trabalha mais à vontade. Está feio demais. Poderia estar melhor, sim. O asfalto melhor, corre melhor o carro, né? A gente vai levando, né, mano? É a vida da gente assim mesmo. Né? Tchau. Até o mês de maio, quando termina a temporada de cruzeiros na região, devem passar por aqui cerca de 200 mil turistas. Pessoas que injetam na economia do Estado o equivalente a 9 milhões de reais. Esta manhã, parte da Comissão de Turismo e Empreendedorismo da Assembleia Legislativa do Estado aproveitou a chegada do 14º Transatlântico para vistoriar possíveis falhas na estrutura portuária. Nossa empresa, ela faz parte de organizar a parte de liberação junto às autoridades, Polícia Federal, Anvisa e Receita Federal, né? Capitânia dos Portos. Nós desenvolvemos um trabalho junto aos armadores para que eles possam investir cada vez mais vindo com navios para a nossa região. Falta espaço físico, naturalmente. Se tivesse um porto só para esses embarcações aqui, embarcações regionais, seria bem melhor. O povo de Manaus sabe que era para termos um porto já de uma estrutura razoável já para a Copa 2014. Não foi possível. Agora, como eu falei anteriormente, já estamos diante de um grande desafio com o nome de Manaus como subsede das Olimpíadas, conforme a FIFA. Então, é um desafio. Nessa nossa visita, como representante do povo, também estamos incluindo aquilo que vamos discutir. Aquilo que cabe à Prefeitura de Manaus, aquilo que cabe ao Estado, a situação jurídica que se encontra o porto. Tudo isso nós vamos discutir. E por meio de nota, o DENIT informou que 40% da obra orçada em 71 milhões de reais já foram executados no porto de Manaus. Entre as obras já iniciadas estão a reforma dos terminais regional e internacional de passageiros, revitalização da Praça dos Ingleses, construção da varanda de contemplação e pavimentação e sinalização das vias de acesso. A socialite Marceline Schumann deixou a prisão no início da tarde de hoje. Ela e Karen Marques, que também estava presa por envolvimento na tentativa de homicídio contra a bacharel em direito Denise Silva, poderão aguardar a decisão final da Justiça em liberdade. Porém, as duas serão monitoradas por uma tornozeleira eletrônica. Marceline Schumann estava presa desde o dia 14 de dezembro e deixou o Centro de Detenção Provisória Feminina em Manaus no início da tarde de hoje. Na mesma viatura também estava um cara em Marques, apontada nas investigações com uma pessoa que teria fornecido a arma do crime. De lá, as duas seguiram para a sede da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, onde receberam as tornozeleiras eletrônicas. A liberdade assistida consiste, por exemplo, a pessoa vai poder trabalhar, vai poder ir, vamos dizer assim, num shopping, mas a Justiça, o Poder Judiciário vai saber onde ela se encontra. Tanto ela como a Karen, todas vão saber, a Justiça vai estar ciente de onde ela se encontra. A medida cautelar que beneficia a socialite e a suposta comparsa foi definida pelo juiz Mauro Antony, da terceira vara do Tribunal do Júri, após a audiência de acariação entre os réus e a vítima da tentativa de homicídio, Denise de Almeida Silva. Outros dois acusados pelo crime já respondem a processos na Justiça do Amazonas. O crime aconteceu em novembro do ano passado, no estacionamento de uma academia no centro de Manaus. Marceline é suspeita de ter tramado a morte da bacharel em direito por ciúmes. Segundo as investigações, as duas mulheres casadas compartilhavam do mesmo amante, mas a versão de um triângulo amoroso que teria como pivô o empresário Marcos Souto foi negada pelos três. Na acariação realizada nesta segunda-feira, Denise e Marceline não chegaram a ficar frente a frente no fórum. Para os jornalistas, Denise fez apenas um pedido. Obviamente que Justiça. O pedido de acariação foi feito pela defesa de Charles McDonald Lopes Castelo Branco, que teria negociado a morte de Denise com Marceline. Karen Marques e Rafael Leal, conhecido como Salsicha, é apontado pela polícia como atirador, após denúncia de que os três teriam confessado o crime sob tortura. Na audiência de ontem, apenas Rafael não passou pela acariação, que foi remarcada para a próxima sexta-feira, quando o juiz também decide se o caso vai ou não à júri popular. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prenderam o homem suspeito de matar um policial militar no município de Maués, há pouco mais de um mês. Uma mulher também foi detida, mas depois de ouvida ela foi liberada. O ajudante de pedreiro, Elzo Martins de Souza, de 28 anos, e a companheira dele foram detidos na tarde de ontem em Itacoatiara. De acordo com policiais da Delegacia de Homicídios e Sequestros, os dois se entregaram de forma espontânea. Elzo é suspeito de ter baleado o policial militar Ronaldo Silva da Costa, que estava de folga no dia do crime, ocorrido no dia 11 de fevereiro, no município de Maués. Segundo a polícia, a motivação teria sido ciúmes. Na noite do crime, o PM, aparentemente embriagado, teria ido até a casa de Elzo, que estava se relacionando com a ex de Ronaldo, para efetuar tiros contra a residência. O ajudante de pedreiro, que também estava armado, alegou legítima defesa ao disparar contra o policial, que acabou morrendo na hora. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também alguns municípios do interior. Os detalhes no mapa. Em Borba, a previsão é de tempo nublado, é encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 22 e 31 graus. Em Alvarães, o tempo fica fechado, com possibilidade de chuva no decorrer do dia, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Pessoas com deficiência e que precisam emitir documentos com uma carteira de identidade podem procurar a sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Avenida Mário Ipiranga, na capital. O atendimento especial é oferecido todas as quartas-feiras e tem facilitado a vida de muitas famílias. Camila veio do município de Rio Preto da Eva, a quase 80 quilômetros da capital, em busca de ajuda para o filho deficiente auditivo. Após nove meses de muita dificuldade, a dona de casa não conteve a emoção ao conseguir ser atendida esta manhã. A gente já correu por vários lugares e não conseguiu. E aqui a gente já está resolvendo tudo. Você não tem noção de como eu estou me sentindo acolhida, porque eu estava me sentindo muito perdida. É muito difícil, porque a gente prepara para uma situação e vem outra. Então, estava muito perdida. Seu Betuel e Floriano também encontraram na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência o auxílio que precisavam. Hoje, eles vieram fazer a segunda via da carteira de identidade e acabaram também beneficiados com outros serviços. Aqui na CEPED, a gente vem aqui e é bem atendido. Tirou documento, cadeira de roda, colchão. Então, o transporte, ele indica a gente para a gente ir em tal canto. E é bem atendido. E eu gostei, eu mesmo, quando eu preciso de alguma coisa, eu venho aqui. Eu tinha que me acordar de madrugada para chegar lá e, às vezes, não conseguir nenhuma ficha. Na delegacia, em qualquer delegacia que eu fosse atrás, a minha identidade sempre foi tirada no primeiro BP, porque eu morava na Próxima 14 e sempre tirei lá. E demora? E demora. Aqui não? Aqui não. Aqui daqui eu vou fazer o resto dos procedimentos e daqui uns três ou quatro dias estão me entregando a identidade. Desde que foi criada em 2011, a CEPED já confeccionou 1.500 documentos e conta hoje com 12 mil pessoas cadastradas. O atendimento acontece somente às quartas-feiras. Dados do IBGE revelam que em todo o estado há aproximadamente 800 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Só aqui na capital, a média é superior a 400 mil pessoas. Os trabalhos realizados aqui não só melhoram a qualidade de vida do atendido, mas também de toda a sua família. Na impossibilidade de deslocamento da pessoa com deficiência até a sede, o serviço é oferecido na casa do beneficiado, desde que devidamente agendado. A secretária executiva de junta da CEPED destaca que por contar com uma equipe multidisciplinar de libras a fonoaudiólogas, toda parceria é bem-vinda. Nós temos o programa Atividades Motoras, onde a pessoa é atendida a partir dos dois anos de idade, a criança e o adulto, eles são atendidos nos SETs em Manaus. Nós temos três SETs que funcionam nessas atividades motoras. Não é um atendimento médico, não é uma fisioterapia. As mães relatam que no contexto geral da vida da pessoa com deficiência, há um ganho muito grande. Na verdade, o que precisa ser feito é a conscientização das pessoas, é a conscientização da necessidade de que os direitos das pessoas com deficiência sejam realmente observados. Então, nós lutamos para que esses direitos sejam realmente atendidos. Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e quatro carros, sendo dois táxis na tarde de hoje na Avenida Constantino Neres, zona centro-sul da capital. Segundo o Manaus Trans, o acidente foi provocado pelo motorista da picape, no momento em que ele tentou fazer uma ultrapassagem pela faixa exclusiva para ônibus. Quase 12 mil pensionistas ligados à produção de borracha, os chamados soldados da borracha, começaram a ser beneficiados este mês com as indenizações previstas na PEC da borracha, promulgada no Congresso no ano passado. Quase 2 mil ex-seringueiros são do Amazonas. Séculos depois, e a seringueira ainda traz do tronco as marcas da exploração, dos cortes feitos em busca do latex. Em alguns cantos da cidade, ainda é possível encontrar a árvore milenar, que por muito tempo não só gerou e impulsionou a economia no Brasil, mas também do Estado, durante o ciclo da borracha. Em 1943, o governo federal, por considerar a produção da borracha como essencial para a defesa militar do país, vivíamos a Segunda Guerra Mundial, recrutou milhares de pessoas para trabalhar nos seringais, os chamados soldados da borracha. Seu Venceslau foi um deles. Filho de ex-seringueiro, por mais de 40 anos, trabalhou no seringal de Concorde, em troca apenas de comida. Além das manchas nas mãos queimadas pelo leite da borracha, ele também ainda guarda o instrumento de trabalho. Aos 95 anos, se recorda bem da vida difícil que teve nos campos. Eu comecei a cortar a seringa sozinho. Até quando eu estava com 10 anos, eu cortava a estrada, tirava 10 traços de leite. 10 traços de leite são duas, um frasco é duas latas de leite. O que o senhor ganhava para trabalhar lá? Não, não, eu ganhava o que fazia. Lá era, no dia que cortasse, ganhava. No dia que não cortasse, não ganhava nada. Foi no seringal que conheceu a mulher, Dona Maria Lourdes, hoje com 89 anos. Cabe a ela recolher o latex produzido após a talha nas árvores. Trabalho conciliado também com a criação dos filhos. Foram 18 no total. É muito difícil, quando a gente corta, caiu a chuva, perde o leite todinho. A senhora tem saudade da época do seringal? Tenho não, mãe. Eu sofri. Porque sofri muito. Tenho não. Pessoas esquecidas, ignoradas por anos pelo governo após a guerra e o término do ciclo da borracha, cuja valorização pela contribuição dos serviços prestados só veio em maio do ano passado, quando o Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda constitucional que garantiu a indenização de aproximadamente 12 mil pensionistas ligados à produção da borracha em todo o país. Quase 2 mil seringueiros beneficiados pela PEC da borracha vivem no Amazonas. Irão receber 25 mil reais cada um. Silvão Seslau é um deles. Eu pego esse dinheiro, eu boto no banco e vou comer junto com meus filhos, meus netos, meus netinhos, com o dinheiro. E vou dividir para cada um, vou dar 50, 100, 200, conforme que der. É uma herança que eu tenho. O meu pai com 95 anos receber esse dinheiro, para mim, é gratificante. Porque os meus pais sendo felizes, nós fomos felizes. Quanta humildade aí do seu Venceslau, né? O Bande Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br barra Amazonas. Amanhã é dia de futebol aqui na Bande. Por conta disso, o Bande Cidade será exibido uma hora mais cedo, 10 para as 6 da noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite para você. Até amanhã. E aí